O que é o resultado concreto para que você tenha sido capazes de fazer o serviço para a luta contra a corrupção? O foco é importante em Espanha para a prevenção e a educação. O foco é importante em Espanha para a luta contra a corrupção. O processo de desenvolvimento sustentável em Espanha para a luta contra a corrupção. O processo de desenvolvimento sustentável em Espanha para a luta contra a corrupção. O processo de desenvolvimento sustentável em Espanha para a luta contra a corrupção. O processo de desenvolvimento sustentável em Espanha para a luta contra a corrupção. O processo de desenvolvimento sustentável em Espanha para a luta contra a corrupção e a corrupção. O foco é a educação e a prevenção. O processo de desenvolvimento sustentável em Espanha para a luta contra a corrupção. O processo de desenvolvimento sustentável em Espanha para a luta contra a corrupção. O processo de desenvolvimento sustentável em Espanha para a luta contra a corrupção. O processo de desenvolvimento sustentável em Espanha para a luta contra a corrupção. O processo de desenvolvimento sustentável em Espanha para a luta contra a corrupção. Todos hechos da corrupção. e a falta de um balão. Mas bem, se não fosse o processo de retomar, não se torna a corrupção. Mas se não fosse o valor, não se torna a corrupção. Então, se não fosse o processo de retomar, não se torna a corrupção. Agora, se não fosse o cidadão, não se torna a corrupção. Partilha a responsabilidade de retomar a corrupção. Não é uma falta. O comissário de Função Pública hoje em dia, aceita Galay e Itahoto não contribui a corrupção no Timor-Leste. E também o foco é funcionalismo público. O cidadão vai mais. Agora, Itahoto contribui a corrupção no Timor-Leste. O governo também é funcionário público. que se torna a corrupção em dia, mas se torna a corrupção no cidadão, vai mais. Foi empresário de Syrah. Não é uma falta. A cara da Galay e Itahoto tem que o governo sair responsável para a corrupção. Agora, o senhor teve a corrupção completamente. Não é o senhor teve. E também a corrupção no Timor-Leste. O senhor não se torna a corrupção a corrupção. Tem que nós ralaparte a solução. Estão a corrupção lá, se não tem problema o senhor. Não é o senhor. ralaparte o problema, a beleza ralaparte a solução. Mas a corrupção é o senhor. Não é o senhor. tem que ralaparte a solução. E também é o senhor. E tem o senhor tem que o senhor me de a corrupção de uma forma efetiva, eficiente. Não é importante, Liu. E qualquer transação, sempre é uma sociedade civil, mas hoje existe reforma. Reforma legal, reforma política. Mas a reforma foi terminada, ser sociedade bem informada. Ser cidadão bem informada, e também a reforma, a reforma é o resultado de aquela. E também a gente tem aposta em educação. Estamos bem rindo, e o cidadão ainda bem educado, o grupo ainda bem educado, a sociedade ainda bem educada, se a gente ainda saiu de uma corrupção, colusão, o nepotismo, a reforma maior, não é o que a gente ainda não lhe faz. Mas nessa, é o Timor-Leste, é o contexto do Timor-Leste, é o ambiente, não é o serviço, a abriga sobre a corrupção, é o assunto que a gente enfrenta. E dá. E tem leis progressistas, lei anti-corrupção, é o que é? Lei de liberdade e acesso para a informação, é o que é? E atliu, até ali, Timor-Leste, nação ainda, ia não é, e também, ia o movimento de reforma, ida. E está lá, é. E quando, eu estou lá, lés progressistas, e tal, eu estou lá, o movimento de reforma, isso serve a ida, ato, a migra sobre a corrupção, e o ambiente da Atença. Não é. E o que é? é o que é? Agora, a questão é de selo, problema, né? concordo com o comissário, a denúncia caso corrupção, há noí, lá ozã na questão ainda. Lá ozã na questão ainda, também Ita Timor-Leste, tónia ponto e não bem, se é o domínio que denuncia caso corrupção, lá o cidadão vai bem. Ministro Rassi, governante Serra Rassi, mão de lobo de Lá Rassi, político Náing Serra Rassi, se é o domínio que denuncia caso corrupção. por exemplo o Ministério da Justiça é o Ministério da Justiça é a rede de mafias é a rede de mafias e a denuncia é a causa de corrupção agora o Ministério da Justiça pode continuar a fazer a causa de uma identificar denuncia de causa de corrupção é a causa de uma cidadã também está lá a corrupção o Ministro da Justiça é a denuncia é a corrupção é a rede de mafias agora cabe para Ministérios relevantes instituições de Estado relevantes atu por continuação denuncia é a rede de mafias é a organização após a prevenção após a educação ó é a Assistência é a competição é a governança é a Schulen pronto a denuncia de corrupção é a causa de corrupção lá é o problema é aisi é a palavra do scratching é o processo de combate à corrupção também e a vontade é a alimentação é pois é muito, pois é pobreza, pois é teros, pois é Belaia, pois é saúde muito. Obstáculos saíram também. Haluam estar lá pela avança muito.